Foi, embaçado. Lave, nave. Lave, nave, nave, nave. Lave, nave, nave. Eita, porra, que porra foi que é, ó? Ele tava arrumando ele, tá só a torre pra fora. Nossa, errou. Tá, ele tá bem solto agora. Muito corajoso. Doidão, fiado. Pega ele agora. Uh! Caralho, tá aguentando o balu. Tá aguentando o balu. Que piora senão? Aguenta. Tchau.